Shalom aleikha e baruchim babayim, sejam bem-vindos para mais um vídeo, Bezerat Hashem, continuando o nosso estudo do Yarkut Asif, Kitsur Shukhan Aruch, na alakha memdalet, o primeiro simar, continuando as alakhas do Tikum Hatzot. Essa alakha fala de como nós devemos recitar, de que maneira. Então, o Maran, ele descreve o seguinte. Minha genu bish'at amirat Tikum Hatzot, O nosso costume, o nosso sefaradim, no momento em que vamos recitar o Tikum Hatzot, devemos sentar no chão. Esse é o nosso costume. Ele traz que, de acordo com o Arizal, vou ler em português para ser mais rápido, de acordo com o Arizal, a pessoa vai fazer quatro coisas. Ela vai sentar no chão, próximo a uma porta onde tem uma mezuzá, ela vai tirar os seus sapatos e vai colocar cinza, um pouco de cinza, no local onde se coloca o perfilín da cabeça. Sobre isso de Sintanushão, o R. Tzachak Yosefer escreve, Isso que nós estamos falando de se sentar no chão, é uma kula, é uma liniência, porque, de acordo com os mikubalim, é um problema a pessoa sentar diretamente no chão, porque eles entendem que no chão tem ruachá, tem um espírito de impureza, sentar diretamente no chão cru. Então, o que se refere a Tikum Hatzot, o Maran traz que existe uma kula, nós podemos sentar, sim. Mas ele complementa da seguinte forma. De qualquer maneira, De qualquer maneira, mesmo que exista essa liniência, é bom que a pessoa, ela faça uma interrupção entre o corpo dela e o chão, ela coloque uma roupa, ou coloque um tapete, ou mesmo ele traz aqui um banquinho pequeno, para que a pessoa, ela faça uma interrupção, e possa recitar o Tikum Hatzot. Para finalizar, tudo isso, ele traz tudo isso que nós falamos, é referente ao Tikum Rahel. O Tikum Hatzot é composto de duas partes, Tikum Rahel e Tikum Leá. Isso que nós falamos é quando a pessoa recita o Tikum Rahel. Mas nos dias em que nós recitamos apenas o Tikum Leá, existem alguns dias que nós vamos falar mais para frente, Bezrat Hashem, que nós recitamos apenas o Tikum Leá, nós não fazemos nenhuma dessas quatro coisas que nós citamos, é um outro procedimento, é uma maneira mais simples de se recitar. Essa foi a lachada de hoje, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, Koltú.